Magalzão, tá com fome? Tá com sede? O Marmitex tá de volta, velho! Palmas! Por favor, Fih, gira aí a câmera e mostra todo o público do Marmitex na volta. Tesão, né, velho? Voltamos com o Marmitex. Nada mais aleatório do que a gente começar com essa notícia sobre Little Carlos Bullets, que virou agora jogador de futebol americano, Magalzão. Não, 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 tá brincando. Sério? É verdade, é os 43 anos. Ele é aquele wide receiver que ele é? Não, ele é o kicker, velho. Kick? Por quê? Ué, porque ele só juta, velho. Nossa, é verdade. Não, porra, mano. Você achou que o Kalinho Esbala era o quê? O quarterback? O cara que bate? Tem o wide receiver, que é o cara que corre e recebe. É, ele seria boa também, porque ele é rápido pra caralho. É, você que me zoou agora me bate palma aí. Mas será que ele é rápido ainda com 43 anos? Porque eu vou ser bem sincero, assim, eu conversei muito com o Kalinho Esbala durante as nossas coberturas de Copa do Nordeste. E, cara, não sei se ele corre ainda. O que ele corre... Peraí, mas ele era um time mesmo profissional... Se ele ainda liga BFA... Existe uma liga de futebol americano, brasileiro. Que é a liga brasileira de futebol americano. O Santos tem um time. Tsunami chama. Acho que é de Tsunami. Não sei. Flamengo tem? Não, deve ter. Flamengo tem tudo. Tem copo, tem... Preparador físico, botador de boxe. Churrasqueira. Churrasqueira. Preparador físico de boxe. Bom, agora, você sabia que o Flamengo ajudou o Magal Payet a chegar no Vasco? Deve ter ajudado mesmo. É rival do Vasco, né? Aí mandou logo o Payet a falar. Não, mas é real. Sabia que eles... O Gerson e o Sampaoli conversaram com o Payet e falaram. Vem pro Rio de Janeiro, velho. Você vai curtir. É, o Gerson até falava. Vai curtir, pô. Aqui é quase uma MLS. Você vai andar em campo. Exato. Vai, porra. Agora é a Liga das Estrelas. É, Liga das Estrelas. E aí, a torcida do Vasco já está preparada com esse canto pra receber o Payet. Vai virar Salvador, velho. Aqui no carro, lá de São Genuário, tem que virar Salvador. O Gerson, né? O pessoal tem que tirar a camisa e começar a cantar assim, ó. Payet, 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 payet. Ei, 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 ei. Esse é o Maquillelê do Pânico? Maquillelê prateado virou Maquillelê francês agora. Eu tinha o Zikipédia. Não, tinha o Maquillelê que era o cara que ficava prateado. Mano, que bizarro. Mas que música horrível, hein? Cara, música ruim. A imagem não é agradável, ele pintado de país da França. Vamos falar em futebol? Realmente, o Botafogo, se fosse disputar o Campeonato Brasileiro de Música, que estava em Série A. Série A. E o Vasco estaria caindo também. Caindo, também. De Campeonato Brasileiro de Música. A arte imita a vida, eu ia falar. A arte imita a vida. Ai, porra, é isso aí. Pra você ver, né? Tadion, você já foi no jogo com a tua mãe e com o teu pai? Com a tua mãe, não. Bom, perguntei isso porque, mano, teve um garotinho que foi no jogo do Corinthians com a mãe e a mãe, mano, deu uma fodida no garotinho. Ah, tá de sacanagem. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Caralho, isso é muito bom, velho. Ah, porque tem que devolver a bola. Ah, e aí ele vai tirar a foto e a mãe, mano, tem que devolver, caralho. É muito bom quando ele fala, não, mãe. Ó. Não, mãe. Aí o pessoal fica querendo prender a garota. O que você ia falar? A Suzana é bom e tipo uma força. Desculpa, galera. É um misto de risadas boas com muito constrangimento. Tipo, como a gente reage numa situação assim? Agora a gente dá razão pra ela lá, né? Tô sucando. Ninguém vai entender nada, graças a Deus. Caralho, mas jogou... É, mas educou, né? Porque o moleque também... Educou. O moleque tava ali já querendo meter o Miguel, levar a bola pra casa, não pode, né? Não, então, mas é que ele não queria levar pra casa. Ele queria tirar uma foto. Eu ficaria muito puto. Ah, ele ia tirar foto? Claro, mano. A bola do jogo veio na tua mão, velho. Nossa, ele foi pegar o celular. O Yuri Alberto fez um gol, sabe? Tipo, é um jogo importante. Aconteceu algo que não acontece. Agora que eu entendi, cara. Achei que o moleque só ia meter o Miguelzinho. Não, mano. Ele tava tirando o celular. Oi, mãe, meu. Oi, meu, porra, meu. Tem que me pagar o parmédia depois. Mas vamos falar de fase ruim e de fase ruim e o seu Flamengo entrou. Sobrou até Cruizaías. Pedro fez o gol. Pedro fez o... Lembrando, Pedro criou uma... Junto com o preparador físico, né? Criou o Marinha. Criou ali um racha no elenco. Porra, destabilizou o Flamengo. O Flamengo foi eliminado da Libertadores. E aí o Pedro num jogo que não valia porra nenhuma, que é o Flamengo e São Paulo. Um a um, triste, com um pênalti polêmico. Com um pênalti polêmico. Ele vai, faz um golzinho de pênalti e mete-lhe um Isaías 40-31. Por favor, Magal, na sua voz. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como as águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Isaías 40-30. Aí a resposta é ótima. Vai tomar no cu você, Isaías, porra, vagabundo. Caralho, sobrou até pro Isaías, velho. Mas que perninha, seu Pedro, hein? Pô, velho. Criou aquela confusão toda. Aí agora, como se tivesse feito gol numa final, tá ligado? Realmente, ele tratou como se fosse gol de comadinho. Não, é, vou meter ele um evangelho aqui. E saiu com a memória de próximo. Não falarais o nome do senhor em vão, tá? Seu amiguinho aí. Então, dá uma segurada. Bom, me falaram que tem um recado do Haaland, da mina do Haaland. Que? É o Haaland na minha festa de aniversário. Tinha um Haaland? Gente, ele pediu pra não botar, velho. Tinha um Haaland no seu aniversário? Não, não tinha um Haaland. Tinha o Haaland. Que? Peraí, pô, não entendi. Essa festa mesmo? Saiu uma notícia recente. O Tajão depois vai botar o print pra você aqui. Mas saiu uma notícia recente. Que a empresária do Haaland veio destravar a negociação com o Marcos Leonardo. E aí, o Haaland aproveitou. E colou o seu aniversário. E colou. Mas se é o Haaland curtir uma festa, é isso? É o Haaland doidão de MD, né? Não era você que falava que o Haaland não ia fazer nada? Que era horrível? É, pelo menos ele dança legal, né? Não, não é isso que eu tô falando. O cara meteu-lhe dois logo na estreia. Eu vi, fiquei sabendo disso. E aí, já aceita o Alan no seu coração? Cara, se ele continuar cada vez mais da cachaça que nem ele tá começando, eu acho que eu aceito. Caralho, ele já tá como, cara? Meu Deus. Não, 21 anos, dois gols na Premier League, na primeira rodada e, mano... E não é não, é não, é não, é não... Essa música que ele tá tocando. É, tá tocando um Pink Floyd. De festa que o Alan é milionário desse jeito, jovem. Mas norueguês, aí você entende. Vira essa porra dessa moça horrível. Mas é que é norueguês, aí você entende, velho. Magal, você gosta da escola de matemática do Walter Casagrande? O que que tem agora? Prazer, mano. Que o ignorante ali já falou algumas vezes que já é campeão, já é campeão, ainda não. Eu tô muito na torcida pra... Então crava. Não, não posso cravar. Eu tô muito na torcida... Só pode calvo no programa? Olha lá. Mas ainda é muito cedo, tem o segundo turno inteiro pela frente. Os caras tomam 13 pontos lá. 13 pontos, pra você que não sabe matemática, eu vou te explicar. São três jogos e um em parte, tá? Fala só isso. Quem já tirou os 13 pontos? São quatro jogos, empate. Jumento. Mais um casão. Jumento. Mais um casão. Os caras ainda caem no casão ainda. Bira, a gente como do meio também, que fala de futebol, a gente sabe que a gente tá aqui falando essas coisas, a gente tem que ser ignorante. Tem que ser. Não precisa saber de matemática. Não precisa saber de matemática. Não tá mais que certo o shake, pô. É mesmo, pô. No final, a conta dele errou por três, velho. Ah, é. É pouco. Bom que o pessoal, cara, mas o que mais a gente pega é os caras lembrar do casão, tá ligado? É sacanagem, né? É a primeira coisa, errou um grande casão. É um casão aí. Cristiano Ronaldo recebe tratamento VIP. Alguém da equipe merece o mesmo tratamento? Isso. E aí a pergunta que fica é, será que o Tajão não devia tá fazendo isso com o Pedrogas? Traz o Pedrogas aqui, o Tajão aqui. Vamos acabar com esse namoro agora. Chega aí, Pedrão. Vai, mano, de barriga pra baixo. Cara, o Tajão quer muito fazer isso. É, o Tajão tá muito bem. Eles vão ficar enrolando, mano. Eles vão fazer o balão de qualquer jeito. O Tajão, desde que ele entrou na produtora, o Tajão tá assim. Uma hora eu vou pegar esse menino. Não, dá que apertar aqui, ó. Caralho. Que isso, cara. Não, cara, vai. Ó, é 10 segundos de vídeo. 10 segundos de massagem. Mas é mais rápido. Pô, mas o bagulho é mais... É mais, é. Não, mas ele tá de calça, né, mano? O bagulho vai zoar a perna dele com a calça. Eu vou te passar uns vídeos pra você aprender depois na internet que eu tenho lá. Não, cara, mas eles fazem com mais velocidade, ó. Taca, 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 taca. É como se tivesse uma batedeira aí, ó. Tá bom, né, gente? Obrigado. Já deu, né? Valeu. Você quer mais? Gostou, né? Tava todo... O general tá foda-se ali, né? Tipo... Mano, ele tá foda-se. Ele faz gol ainda, foda-se, né? Isso que é louco, né? Fez outro dia o sinal da cruz. Fez sinal da cruz. Maluco pra caralho. Eu sabia que lá isso dá cadeia, velho. Não dá cadeia, não. Dá sacilato. É, na Arábia Saudita, velho. Porque lá eles são muçulmanos. E aí tem uma lei mesmo que é tipo... Fez sinal da cruz? Pena de morte. O Bobozão fez? O Bobozão fez o campo. Fez o gol. Ele fez isso e pulou e... Sim, Jesus Cristo. É, ainda fez a cruz, velho. Meu. Sai fora, velho. O que é isso? Fazer isso por Deus é louco. Como eu queria estar no lugar desses caras. Magal, você já enfiou a sua bandeira no lugar errado? Ô, quando foi feito certo? O Talisca já. Ai, que isso, cara? Ele ia fincar a bandeira do Al Nasser no estádio do Al-Ilau. Mentira. E aí rolou uma puta treta. Que isso, cara. Só que depois ele fincou a bandeira. Sabe por quê? Porque há um ano atrás teve uma disputa entre Al-Ilau e Al-Nasser. Na casa do Al-Nasser, o Al-Ilau ganhou e um jogador pegou e fincou a bandeira do Al-Ilau. Pô, podia virar amaldiço no Brasil, hein? Mano, é louco isso, hein? Imagina o Palmeiras fincando... Nossa, na Arena Corinthians. Na Arena Corinthians, foda-se. Nossa, os caras iam ficaram a puta. Tá lançado o desafio, hein? Faça um fim de R$100 pro jogador que fincar uma bandeira no estádio rival. Inclusive, tá valendo se o Tiquinho Soares for e fincar a bandeira no Maracanã. Não tem estádio, Flamengo? Ué, mas o Maracanã é do Rio. Ó, também vou pegar um adversário do Santos. Se o Criciúma chegar e fincar a bandeira do Criciúma no estádio do Santos, também tá valendo. A gente nunca jogou a Série B e não fugiu que nem em 95. É, velho. E se você viu no quadro Me Convença que saiu no domingo aqui no canal. Você procurou no Google depois essa história aí? Não, mas é real essa história. É real essa história. Tem uma maracutaia que vocês não foram rebaixados por isso. Que nem o São Paulo também não caiu no Paulistão. Maracutaia pra mim é ganhar título no papel. Maracutaia pra mim é ganhar título no papel. Isso é maracutaia. Aqui a gente nunca fez isso. Eu nunca ganhei título no papel. Põe aí assinando. Tem uns brasileirão aí no Fax. É, tem. Tem uns quatro. Brasileiro no Fax aí. Cara, são seis e não. Não é no Fax. É a Taça Július Remy e depois Taça Brasil que, porra, é o brasileiro da época. É, o Brasil da época. Gente, o Carioca de 1827 é o brasileiro da época. O Flamengo tem oito. O Carioca de 1917. Viu como vocês, cariocas, acham que vocês são donos do Brasil, velho? Porra, mano. Ele é mineiro. Piora ainda. Vamos pra BH, meu cruzeirão cabuloso. Vamos ver aí os comentários da audiência. Victor Pimenta, 14. A gente não sabe o que é 14. Mas desconfia. O rolê era... Na régua. O na régua, 14. Caralho, é régua lá de casa. Mó cheirão de saco, mano. O rolê era provar que o Flamengo não era maior e o Santista acabou com o Santos. KKKKK. A cara do Bira, intancável. É, mas aquele velho também tava, né? A gente tá ligado. Tá, velho o amigão ali. Mas pra ser Santista, é só assim, Bira. Só você que não bebe e fica doido o tempo todo. Não, velho. Eu não fico doido o tempo todo. Então, tem que fazer isso pra aguentar o Santos. Ah, velho. Só assim. Queria me perguntar, que look era aquele que você... Era do doído e doído? O look? Você tava usando uma saia, que o pessoal falou? Cara, eu não tava usando. Raphati, cara, vem dizer que eu aprovo o estilo Bira de Saia e foda-se. Cara, não, velho. Tu tá andando muito em Santa Cecília. Não, mano. Eu falei, velho. Não era uma saia, era uma bermudona, velho. Que eu comprei na Nike e aí quando chegou o corte dela era maior do que eu esperava. Aí eu pedi um número maior e aí ela virou, mano. Um bagulho gigantesco. Só que eu achei, mano, que dá pra bancar, tá ligado? Todos os comentários são sobre isso, né? 1-9-1 número. Cacacacho, canelinhas finas do Bira. Vamos falar agora dos comentários do prateleiro do Menezes. O prateleiro chegar ganhando, sei lá, 100 pau por mês e ir pra lá ganhar 100 mil pesos por mês, que vai ser nove vezes uma menos. Palmas pro Paulo Guedes brasileiro. Você vê que tá... Sabe o que eu vou desse vídeo? Eu fico meio triste que eu sonho que não sei quem é Paulo Guedes que eu fiquei sem entender nada. Falei, quem que é Paulo Guedes, jogou aonde esse cara? Lateral de quem? Jogou na Argentina. É o único brasileiro que jogou na Argentina, o Paulo Guedes. Mano, o Paulo Guedes te vira, mano. Arthur Silva, 111-29-765. É o fim do prateleira, rapazes? Esse comentário foi no Me Convença, entendeu? No Me Convença, eles perguntaram se era o fim do prateleiro, porque acharam que era o fim do prateleiro. Porque estava passando no Me Convença. É, não, mas não é o fim do prateleiro. Me Convença a acabar com o prateleiro. É, Me Convença a acabar com o prateleiro aí nos comentários. Não, o prateleiro tá vivo, pô. Tá vivaço, velho. A gente, inclusive, vai só alternar agora com o Me Convença, que também vai ser bem legal. Então é, então vai ter revezamento aí, galera. Vai entrar um dia prateleiro. É, vai ter um dia prateleiro, um dia... O Paulo Guedes outro dia. É, um dia... Bom, Manoel, obrigado. É um prazer estar aqui novamente nos Marmitex. Demais, hein? A gente tá um pouco enferrujado, então... É, verdade. Tá, pegou a gente surpresa. E muito comentário falando mal do meu Santos me pegou, velho, desprevenido. Eu não esperava tanto comentário zoando o meu Santos. Ah, começa não. A desculpa é na hora que você pede, não é depois não. O Danilão foi embora sem nem falar. Para, mano, que o cara tá até no Twitter falando, caralho, o Pira ficou mó perna. É, deu carteirada em mim. Só porque eu falei o negócio, eu sou jornalista, não sou que nem você, não. Humorista. Não, não sou humorista. Humorista é o avó. Bom, deixa aí o seu like, se inscreve no Camisa 21 e a gente volta. Quando você menos esperar com o Marmitex. É, exato. Nossa, ele cuspiu muito em mim, velho. Eu vou virar o Pablo Fernandes, assim, te dar um soco. Pô, cuspi numa cara foda. O que é aquela tatuagem? Você tava bêbado que nem o cara quando você fez? Eu não tava bêbado quando eu fiz isso. Santos. Escreveu Santos no braço. Foi? Caralho, o que que é agora? É o Santos. Pô, o símbolo tá errado, hein, velho. Não tá errado, só tá sem preencher, ô, caralho. É o da bonde. Tantos títulos, o cara escolhe o ano que o Santos vai cair pra dar tolson. Isso aí é foda, né? Não, mano, eu não escolhi, né, velho. Pode cair há três anos, velho. Uma vez meu pai me deu um... Nossa, foi um aniversário de... Eu precisava de um terninho, né, alguma coisa assim, que era um aniversário de 15 anos. Era aquele negócio de, como é que chama? Debutante, não? Como é que é? Debutante. 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 E aí ele me deu um negócio que eu fiquei parecendo o Didi, porque era... O Zombrão. Cara, eu levei muito bullying nesse vídeo. Os caras me zoando, os moleques de 15 anos argaçando com a minha cara, fã. Desculpa, o cara, mano, ele fez piada da Suzeine Richthoff. Não, não fiz, não fiz, nem falei isso. Pegou no microfone, eu falando? Pegou, você fez isso comigo, você gravou? Você gravou eu falando? Você só falou da menina. Da Suçu. Tem mais coisa aí ou acabou o programa? Acabou. Ah, tu tá? Ah, 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 ah.